Vou Lhe Colocar Pode Escolher Qualquer Um Dos Dois Porque Eu Não Quero Um Amor Dividido Sou Um Homem Comum E Não Sou Egoísta Pra Minha Sede De Amar Basta Uma Mulher Você Com Dois Homens Não Se Sente Feliz É Porque Do Mundo Nada Você Quer Mulher Você Me Ama Eu Muito Lhe Adoro Mas Vamos Por Um Fim Nesse Amor Errante Porque Vim No Mundo Pra Ser Um Esposo E Não Com Vestido De Ser Seu Amante Sei Que És Rica És Bela E Tens Tudo Porém Você Deixa Quem Sou Eu E Volte A Viver Com O Seu Esposo Que Eu Nego A Todos Que A Me Intertencer Mulher Você Me Ama Eu Muito Lhe Adoro Mas Vamos Por Um Fim Nesse Amor Errante E Eu Nego A Todos Que A Me Intertencer Eu Nego A Todos Que A Me Intertencer Música 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 Obrigado.